Salve, muito boa noite, nós aqui no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília, vamos falar de política. Hoje aqui o ex-ministro das cidades, Alexandre Baldi, que também foi deputado federal e hoje ocupa a Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo. Falamos no primeiro bloco sobre política e o ajeitamento da política que está tomando com essas eleições, nós estamos aí no meio de uma campanha. E agora, deputado, a gente fala muito sobre a estrutura do país e a gente tem a impressão que o governo Jair Bolsonaro vai bem, exatamente porque a estrutura está funcionando. O ministro dos Transportes vai bem, a infraestrutura do país está indo e a ministra Tereza Cristina também vai muito bem, ela é muito popular na área política, né, Tereza Cristina. Como é que o senhor vê, por que o senhor vê o sucesso do Ministério dos Transportes aí, que talvez seja um dos ministros mais citados do governo? José Maria, primeiramente, no setor público brasileiro, nós temos uma divisão de esferas, de atribuições, competências e, claro, a pouca distinção das pessoas sobre as atribuições e competências, boa parte dela nas mãos da Prefeitura com a menor parte do recurso. Nós fizemos um país federativo com a Constituição centralizadora em termos de recursos. Nesse momento, nós temos um ministro de infraestrutura que reuniu diversas pastas e atribuições do governo federal em um único ministério que cuida de toda a área de infraestrutura nacional. Colocamos um ministro que tem uma capacidade técnica, uma qualificação, um currículo, trabalha, é dedicado e que teve a experiência de ser diretor-geral do DENIT, no governo da presidente Dilma, foi o comandante do PPI ao lado do ministro Moreira Franco no governo do presidente Temer e teve aí a alegria de ser ministro de infraestrutura. Eu digo alegria por quê? Porque ele pôde conhecer e reconhecer todas essas áreas, seja o problema do DENIT, o reconhecimento dos projetos que foram feitos para lançar em termos de parceria público-privada de investimentos nacionais e de comandar uma grande pasta, que é fim em termos de toda a área de infraestrutura e de transporte. Essa continuidade é boa, né? Absolutamente. Para quem é sério e competente, não tem a dúvida. Agora, um dos problemas que o governo enfrenta é a falta de orçamento. Todos os ministros têm reclamado para 2021, o orçamento está apertado, a receita caiu, o desemprego aumentando. Como sair dessa questão? Porque uma hora não vai dar mais para fazer obra com orçamento público, pelo que a gente está chegando. O investimento está lá embaixo. Já chegou, né? Já chegamos nessa questão que o investimento está caindo. O Ministério das Cidades executa muito mais obras com o recurso do FGTS que com o recurso do Orçamento Geral da União. Pois é, agora como sai desse imbróglio para poder chegar inteiro em 2022? De fato, o governo federal que detém quase 60% do orçamento público brasileiro, dos impostos que os brasileiros e brasileiras pagam, tem esse enorme desafio pela frente, de reorganizar o orçamento. Quando foi idealizada a PEC do teto, que foi uma das medidas mais assertivas dentro do quadro orçamentário, contábil, enfim, do setor público federal, foi idealizado que essa correção de gasto para que pudesse estancar a sangria e, obviamente, o gasto desenfreado, tudo que a gente não precisa repetir. Depois, a reforma da Previdência, que era o maior gasto público federal. E é claro que depois, aquilo que era a segunda maior pressão, que é a reforma administrativa, que vem ali nos ajustes das despesas. Mas ela é impopular. E o presidente já disse que não vai tirar do pauperme para da pobre, do pobre para da pauperme, enfim. Ele resiste muito a fazer essas reformas do jeito que o ministro Paulo Guedes queria. E no Congresso também. Quanto mais próximo do ano eleitoral, a gente tem essa janela em 2021. O senhor acha que essas reformas saem no ano que vem? O senhor, embora esteja em São Paulo, o senhor acompanha muito a movimentação aqui em Brasília? Denise, eu acredito que tem toda a chance de sair. E nem pelo fato somente do desejo, da vontade política, que ela é desafiadora. O impacto da reforma administrativa é no âmbito federal. São servidores federais que têm um impacto um pouco mais elevado nos estados, como o Distrito Federal e aqueles que eram geridos pela União, que depois passaram a ser os estados-membros, é claro. Mas, obviamente, essa reforma é importantíssima para fazer com que esse gasto orgânico que vai crescendo ano a ano, ele possa ser assegurado. E que o governo tenha condição de investir. E ele que aponte para o mercado financeiro, que é óbvio que o governo emite dívida para poder custear as suas responsabilidades, que ele tem solução no médio e no longo prazo. Então, fez a PEC do teto, limitando o gasto. Fez a reforma da Previdência, ajustando o seu maior gasto público. E agora faz a reforma administrativa, limitando o crescimento orgânico da sua empresa. Você vai passar na frente da reforma tributária, a reforma administrativa? Olha, eu particularmente sou a favor que se faça a reforma administrativa. Porque você ajusta os seus gastos... Primeiro, antes da tributária. Sim, para depois você ajustar as suas receitas, que é a reforma tributária. A reforma tributária, se feita, ela vai ser de implementação de médio e longo prazo. É fundamental. Eu sou empreendedor, sou industrial, sou produtor rural e sei o quanto pesa para a sociedade produtiva brasileira a reforma tributária. Mas a gente que conhece o setor público sabe o quanto pesa a máquina pública e que nós não conseguimos fazer, no decreto, uma redução de despesa. Portanto, essa decisão da reforma administrativa é fundamental e, principalmente, para ela dar a direção para o mercado, a credibilidade do rating, da nota brasileira e, com certeza, e, consequentemente, das circunstâncias que a gente tem uma baixa taxa de juros, para que o setor produtivo também possa captar recursos no mercado de renda variável, para que a gente possa ter uma economia que seja menos dependente de BNDES, enfim, de fundos e de recursos de instituições oficiais públicas, para que ela possa também conseguir empresas médias e grandes, não só as grandes, capturar recursos no mercado e também fazer com que o governo possa conseguir manter essa taxa de juros menos elevada. O senhor fala de um ponto fundamental. A reforma administrativa não visa perseguir funcionário público, mas dá uma ajeitada na máquina. Poucos funcionários públicos ganham muito e muitos funcionários públicos ganham pouco. Mas só que o Estado está de tal forma inchada e sem um objetivo que o crescimento das despesas públicas com salário é de 50 milhões de reais. Isso está no orçamento de 2020. 50 bilhões. 50 bilhões. 50 bilhões. Para se ter uma ideia, o orçamento anual do Bolsa Família é de 29 bilhões, ou seja, 30 bilhões. Então, o acréscimo do pagamento salarial de funcionários públicos federais é duas Bolsas Famílias, para se ter uma ideia. Ou um mês de auxílio emergencial. Um mês do auxílio emergencial, para se ter uma ideia. O acréscimo, não é? Mas, deputado, é muito difícil de aprovar essa reforma administrativa, porque o lobby desses servidores públicos, que ganham muito, é muito forte. São pessoas que frequentam gabinetes. E, José Maria, veja só, e nem são todas as parcelas dos servidores federais que têm essa, obviamente, porque é uma visão que é difícil de ser levada para a sociedade. Um juiz federal, perto de um juiz estadual, ele ganha muito menos do ponto de vista salarial. Então, quer dizer, a reforma administrativa no Estado, numa unidade subfederativa, nesse ponto judiciário, ela seja mais relevante para a conta pública do que a federal. Mas, quando você avalia para a população, que tem um salário mínimo de um pouco mais de um mil reais, e faz uma perspectiva de uma média salarial de um servidor federal, é claro que essa proporção, ou a desproporção, ela é muito grande. Ô, Denise, só para dar uma ideia aqui, ainda, com base no orçamento da União, o país, isso está no orçamento 2021, o orçamento do ano que vem. O país vai gastar mais... Já está no Congresso. No Congresso. Vai gastar mais de um trilhão de reais entre folha de pagamento do Serviço Público Federal e aposentadorias. Um trilhão. O orçamento é de três trilhões e trezentos bilhões, para vocês terem uma ideia. Um trilhão folha de pagamento de previdência, um trilhão serviço da dívida, acabou o dinheiro. Não é à toa que nós não conseguimos ter investimentos, certo, para que seja respondido à frente da demanda nacional. Nós temos oito milhões e meio de famílias com déficit habitacional. Quer dizer, nós precisamos de um programa habitacional que consiga ter recurso público para levar moradia para quem precisa de baixa renda. Como que nós vamos conseguir construir oito milhões e meio de moradias para a família de baixa renda? Nós precisamos de 700 bilhões de reais para o saneamento básico. O saneamento básico é saúde. de cada real investimento em saneamento são quatro, cinco reais na saúde. Fizemos o marco regulatório do saneamento, que eu tive a alegria de assinar duas vezes a medida provisória e enviar ao Congresso Nacional, para que ela se transformasse em uma realidade. Não tem recurso. Então, quer dizer, toda demanda nacional, nós ficamos aí em dificuldade, porque ela foi capturada por essa defesa das corporações ao longo dos últimos 30 anos. E não vai ser um decreto que vai ser reduzido. Então, a reforma administrativa, ela tem que ser também de implementação de médio longo prazo, para que a gente consiga fazer frente às demandas. Foi feita no governo de São Paulo uma reforma administrativa bem profunda agora, há pouco tempo. Quer dizer, e a tese principal era, você vai defender 45 milhões de pessoas ou direitos de 550 mil ou outras que estão dentro dessas 45 milhões de pessoas. Então, quer dizer, é difícil para o parlamentar, o deputado estadual, nesse caso específico, ou federal, você avaliar. Veja, nós estamos deixando de investir em moradia, que é o sonho de toda a família, de qualquer parte do Brasil. Da casa própria, né? Nós estamos deixando de investir em transporte público que nenhum Estado brasileiro tem condição de investir. Veja, a Bahia terminou o metrô com dificuldade, com investimento privado, com toda dificuldade do mundo. Ceará tem agora retomada as obras de metrô. O Estado de São Paulo, que é a punjança nacional, que você conhece bem, faz com toda dificuldade, dependendo ainda do seu colchão, do seu limite fiscal para tomar essa medida. Aliás, na reforma administrativa, o governador João Doria traçou um quadro 2021 que me preocupou, queda da arrecadação, queda do rendimento básico e aumento da demanda de serviços públicos, sem salário e desempregado. É, porque todo mundo vai querer, vai recorrer ao serviço público. É, e ele fala até sobre segurança. Maior pressão para as escolas públicas, para os hospitais públicos, para o SUS. Como é que sai disso? Porque a gente não vê, pelo menos aqui a gente não percebe, uma preocupação, uma ação total, foco total do governo nesses problemas seríssimos que a gente está relatando aqui agora. Às vezes parece que o governo aqui vive no mundo da lua, porque não existe uma, a gente não vê, assim, uma grande movimentação em torno da resolução desses problemas. Como é que resolve? Denise, é um problema grave, porque nós teremos um ano de 2021 mais desafiador. Sem dúvida alguma, os governos estaduais que fizeram a lição de casa nas suas reformas internas, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista da correção dos seus gastos e buscados soluções para aumentar a sua arrecadação da forma que é possível, podem conseguir sobreviver. Agora, são pouquíssimos os estados que têm condição de fazerem ajustes e conseguirem sobressair. Nós sabemos que boa parte das unidades federativas dos estados brasileiros têm dificuldades que são insolúveis do ponto de vista da sua capacidade. De dificuldade de pagar a folha. Agora, nós não tivemos o pagamento da dívida dos estados brasileiros frente à União, com o Tesouro Nacional. Portanto, como vai ser em 2021? Como será o espaço fiscal? Portanto, é assim, o governo precisa investir para retomar a atividade econômica, investir em obras, investir em obras infraestruturais que são geradoras de emprego, são fomentadoras de retomada econômica. E nós temos uma dificuldade, por exemplo, não temos orçamento público e nós não temos ainda uma direção do que vai ser esse espaço fiscal que todo ano ele é concedido para prefeituras e governos de estados investirem. Então, quer dizer, estados que sempre são alavancadores. Por exemplo, eu me lembro como as garantias eram dadas com a FPM, que é o Fundo de Participação do Município, e FPE, Fundo de Participação do Estado. A Caixa aceitava, a Caixa Comunica Federal aceitava a garantia com esses recursos que a inadimplência era de 0,87%. E, num dado momento, essa garantia não foi mais permitida ser aceita pela Caixa. Então, quer dizer, a gente deixa de impulsionar lá o município, a prefeitura, os governos dos estados pelo fato de não aceitar uma garantia que ela é distribuída pelo próprio governo central, pelo governo federal, para que não gere uma obra de infraestrutura, qualquer ela que seja, seja uma rua, pavimentação asfáltica, esgoto sanitário, enfim, qualquer obra ou investimento que vai gerar emprego, que descentraliza o recurso, porque a gente entende que aquilo perante o mercado não é positivo. Então, quer dizer, nós temos um banco público que é uma agência que foi criada pelo governo para ser fomentadora de políticas públicas e não para ter lucro. A Caixa não foi criada para ter lucro. Lucro tem que ter o Bradesco. Agora, é óbvio que as políticas públicas que ela foi delineada lá, quando foi criada e ao longo dos anos mantida de forma responsável, claro, nunca pensando como foi aí por certo tempo utilizada, que se faça o programa habitacional como foi feito, que se faça esses programas de investimento descentralizados para que o recurso chegue aonde as pessoas vivem, gerando emprego, retomando a atividade econômica e fazendo com que essa percepção que o ano que vem vai ser muito, muito profunda de melhora da vida das pessoas seja efetivamente realizada. Você está otimista em 2021? Eu estou preocupado, muito preocupado, porque o cenário em São Paulo é o cenário de desafio, imagine só os outros estados. Agora, qual é a sua principal preocupação? A falta de capacidade de investimento, essa definição do que o governo federal fará sobre o teto, porque nós temos dois desafios nesse sentimento. O mercado financeiro, que nós vivemos no mercado, seja na vida pública, porque o governo precisa emitir papel para poder rolar a sua dívida e fazer frente às suas responsabilidades, e temos o mercado privado. Ainda mais quando a gente tem uma taxa selic muito baixa, onde a gente consegue perceber que as pessoas estão procurando ativos no mercado financeiro para correrem mais risco com as suas poupanças e que permite com que empresas menores possam alcançar as ofertas de ações de endividamento com taxas de juros menores e, principalmente, ela desvinculando BNDES e sempre essas instituições oficiais públicas que foram utilizadas para fomentar a economia. Então, é uma política econômica acertada. Mas, do outro lado, essa falta de definição de como que a gente vai custear o programa de moradia que gera emprego, gera renda, o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ou Casa Verde Amarela, enfim. Cada real que se investe, 40% retorna em impostos municipais, estaduais e federais. Investimentos em infraestrutura, uma obra de metrô, uma obra de transporte de massa, ele não é realmente possível ser realizado sem o recurso do Estado, que tem a capacidade ou da União, ou do endividamento com esse espaço fiscal. Portanto, nós estamos chegando num período de desafio para entender o ano seguinte e ainda com a pandemia que agravou a economia em todos os pontos. Pois é, nós vamos voltar a esse assunto da pandemia no próximo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas eu convido você a continuar aqui, porque a gente ainda tem muito assunto para tratar com você. Voltamos em dois minutos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti